Ai, que bom que você veio, sabia, meu amor? Me trata mal num dia e no outro é carinhosa. O que você tá querendo, hein? É que eu tava muito chateada com você, tá? Porque... Por quê? Não tem mais motivo. Isso aconteceu há um tempão. Esse assunto já acabou, não acabou? Mas foi o que eu disse, Demetrio. Além do mais, tudo correu como você queria, né? A sua irmã se casou com o Almonte e se esqueceu desse tal de José Luiz Álvaro. Eu não sei, você foi uma boa atriz, convenceu a minha irmã que o cabo tava dando uma volta nela. Não sei o que você tá fazendo dançando, você vai fazer uma vela. Eu gosto muito de você, Demetrio, eu te adoro. E teu namorado? Ele não chega nem aos seus pés, meu amor. Você sim é um homem que me deixa louca. Me conta, me conta, me conta. Como foi o casamento da sua irmã? Ah, foi muito chato, mas não o final. O final foi maneiro, quando o Alessandro descobriu que a minha irmã tava apaixonada por outro. Ok. E cancelou a lua de mel, carregando a minha irmã pra fazenda. Não! É sério? Sério? Então... E eu imagino que deve ficar muito longe. Não, não, fica só umas três horas de água azul. Três horas? Mas que bom pra você, pra sua família, que fica bem perto, né? Para de falar um pouquinho, tá? Não. Eu quero mais beijos. Eu tinha esquecido, acabei de me lembrar. Eu tenho que pegar minha roupa, meu amor. Eu te amo, eu telefono pra você. Eu te amo, eu preciso de você. Eu te amo. Eu te amo, eu preciso de você. Eu te amo, 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 eu